Você é chato, né, Jonathan? Jonathan, você é impossível, né? Nossa, mano, tá filmando, mano. Vem cá. Vem cá. O quê? Mano... Meu celular pifou. Você também gosta de fazer barulho, né, gente? O quê? Oi, seu chato. Esse vídeo aqui pra você lembrar que você passou os dias mais emocionantes que tem da minha casa. Quando você estiver sozinho é pra você lembrar que eu sou muito especial pra você. Lembre-se que... Dá um tchau pro Jonathan. Fala, Jonathan. We love you. Oh, my God. I have a video. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não entendo inglês. Run over. Good style. Eu amo também. O que é isso? Fala Bye bye Germans, thank you poster, I've lost your minds, fuck you real You and my love you, my love you baby, fucking break, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, I'm really dirty mouth, ah, Jonathan, oh, I love you, fuck you baby My name is Eudario, my name is Jonathan, oh my god, oh my god, freak bitch, thank you, thank you, bye bye baby, I think I might help you, bye Franks, bye bye